E aí meus amores, olha a gente aqui de novo, pra você que já é inscrito no nosso canal, nosso muito obrigado Pra você que ainda não é inscrito, essa é a oportunidade perfeita Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já vai deixando aquele like super importante pra gente Mais indicações começando aqui agora pra vocês, espero que vocês curtam A Rê vai soltar a vinheta e eu volto já já com vocês E é o seguinte pessoal, antes de ir pras indicações, só um recadinho Fica até o final do vídeo, tem gente que não tá assistindo o vídeo todo e depois simplesmente fica dizendo Como é o nome daquele filme que você falou, como é o nome daquele filme que você indicou A gente sempre fala o nome do filme no vídeo, então fica atento, assiste até o final, tá bom? Agora sim, bora pras indicações Bessie Uma mulher grande, bela, rouca, bêbada e infinitamente triste Não houve e nunca verá ninguém como ela Assim começamos nosso vídeo usando as palavras do famoso historiador Eric Hobsbawm Em sua particular definição da cantora e personagem principal desse filme Bessie Smith No livro História Social do Jazz Bessie é uma produção estadunidense original da HBO lançado em 16 de maio de 2015 Que manteve por uma boa temporada o título honroso de Filme mais assistido de todos os tempos no canal americano E pudera Estrelado pela cantora e atriz Queen Latifah E brilhantemente dirigido pela mesma diretora do sucesso lésbico Paria D-Res, que já falamos aqui no canal, inclusive o link do vídeo vai ficar abaixo Caso você não tiver assistido A trama aborda a vida e carreira da imperatriz do blues Mostrando os passos que arremessaram de uma humilde infância no estado do Tennessee Ao topo do mundo na música Não nos poupando de acontecimentos fortes e marcantes Que a acompanharam durante seus intensos 43 anos de existência Nos guiando a uma verdadeira viagem repleta de altos e baixos De uma pessoa que pode ter sido tudo menos comum Bessie foi e é até hoje considerada um dos maiores achados do cenário musical E através de sua história tão cuidadosamente recriada Descobrimos a fragilidade por trás da diva As lágrimas disfarçadas em um sorriso único Pra você que aprecia biografias, fica a dica Vencedor de 4 M's Awards Que para quem não sabe se trata do mais prestigioso prêmio Atribuído a programas profissionais de televisão Bessie o filme também pode ser facilmente considerado Um belo presente aos nossos corações Semin Kijolo Filme dinamarquês do gênero drama Lançado em 3 de julho de 2009 Semin Kijolo Que em alguns lugares recebe o título de Rancho Little Baby Traz as diferentes histórias de 4 garotas Steph Bárbara Nádia E Charlotte Todas dependentes químicas Inicialmente internadas no centro de reabilitação juvenil Inicialmente porque Apesar de mal se conhecerem Um certo dia durante uma viagem coletiva de campo ao norte Elas devido a um grande mal entendido envolvendo um estranho Resolvem fugir juntas Cada uma com seu objetivo Cada uma com seu próprio plano individual Para ser colocada em prática no momento oportuno Porém uma delas resolve queimar a largada e de contramão arrastar as demais no embalo Transformando o que deveria ser um salto de liberdade para o futuro Num acerto de contas com o passado Reabrindo feridas e finalizando ciclos Assim um filme super interessante para quem gosta de tramas intensas e até um pouco tristes Mas também doloroso para quem se põe com facilidade na pele dos personagens G Mas quanto ao romance lésbico Calma Assiste e você descobrirá de onde ele vem, ok? Tchau, tchau Tchau, tchau E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Ah, antes de terminar Só mais um recadinho Um último recadinho Vocês que vêm perguntando Como podem fazer para colaborar com o canal Para ajudar o canal Então, entre em contato com a gente pelo e-mail Que a gente explica melhor para vocês, tá? Tem novidades vindo por aí Mas a gente já pode dar uma adiantada Explicando para vocês, tá bom? Então é isso Beijo meu Beijo da rei Beijo da rei Beijo Beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto